Clamamos a Ti, Jesus, clamamos a Ti, Jesus. Quero hablar en alta voz, Tu nombre, sobre cada corazón y cada ser. Yo me encuentro paz en Tu presencia, hablo, Jesús. Quero falar em alta voz o nome Que caiga rota toda adicção De claro liberdade e esperança Hablo Jesus Tu nome é poder, tu nome é sana É liberdade Se não é, rompe as velas Luz em minhas É liberdade Tu nome é poder, tu nome é poder Tu nome é sana É liberdade Se não é, oh Jesus Rompe as velas Luz em minhas I just wanna speak the name of Jesus Over fear and all anxiety To every soul so captived by depression I speak Jesus As a hope You name is love Your name is healing Your name is life Amém. 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 Amém.